Este programa é livre para todos os públicos. Boa noite, PHM! Proclama que Jesus voltando está, que o Seu reino não fibrará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Se você sabe, eu quero ver você soltar a tua voz e cantar com a gente. Vamos lá, vai! Avivar o teu coração cansado. Te esperar, te ver em a tua vida em mim. Isso é PHM, mano! Tua, tua vida em mim. Tira o teu pé do chão com tudo que você tem. Desperta, vá! Desperta, o que dorme está em sua vida. Vem ouvir, vem ouvir a sua verdade. É o seguinte, pega ele. Eu quero ver esse lugar aqui cremer. Tira o teu pé do chão. Canta pra ele. Proclama com tudo, vá! Proclama que Jesus voltando está. Que o seu reino não fibrará. Que o seu reino não fibrará. Que o Cordeiro é o leão que no trono está. Eu quero saber onde está a juventude católica deste PNHL. Vamos lá, segura as palmas lá em cima. Escuta o povo meu, eu quero ouvir você. Vamos lá. Escuta o povo meu. O quê? Tá lindo, vamos lá. Para ser a minha voz e ser as minhas mãos. Te escolhi, és meu. Com tudo, vá! Escuta o povo meu, sou a promessa das nações. Vou levantar você, para ser a minha voz e ser as minhas mãos. E hoje, nessa geração, se tem jovem, desesperado por Jesus aqui. Sai do chão, pega ele. Se um dia disserem que a juventude católica morreu, você vai gritar, nós estamos vivos! E proclama, 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 com tudo, vá! E proclama, que Jesus voltando está. E o seu reino pISTará! E o seu reino não findará! Que o seu reino não findará! Que o seu reino não fida 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 Eu clamo nessa noite A presença do Espírito Santo A presença do Espírito Santo A presença do teu Esposo A presença do teu Esposo Diga assim agora Então vem Espírito Santo Então vem Espírito Santo Pega o seu braço lá em cima O mais alto que você puder Virgem Maria Nós clamamos a tua presença Nesse lugar Porque nós acreditamos Que pelo teu sim O teu Esposo O Espírito Santo Venha até nós Então venha também até nós Nessa noite Virgem Maria E traga contigo Aquele que você é cheia Aquele que você é plena Solta a sua voz e canta Reunidos Reunidos Num lugar Num lugar Esperando o Esposo vir Esperando o Esposo vir Solta a sua voz e diga Um Deus apaixonado Um Deus apaixonado Procurando traços de sua mãe em mim Procurando traços de sua mãe em mim Um vestígio, um perfume que o atrai Não demora e ele logo encontrará Pega os seus braços agora O mais alto que você puder Ele canta Ele vem Ele vem Onde ela está? Ele vem Pelo seu sim Ele vem E enche esse lugar Ele vem Onde ela está? Ele vem Pelo seu sim Ele vem E enche esse lugar Com toda a sua força diga Reunidos Reunidos Num lugar Num lugar Esperando o Esposo vir Esperando o Esposo vir Declare a sua verdade Um Deus apaixonado Um Deus apaixonado Procurando traços de sua mãe em mim Procurando traços de sua mãe em mim Um vestígio, um perfume que o atrai Um vestígio, um perfume que o atrai Não demora Não demora e ele logo encontrará Não demora e ele logo encontrará E nessa noite ele irá encontrar aqui no PHN Amém? Então levante seus braços e diga Ele vem Ele vem Onde ela está? Ele vem Pelo seu sim Ele vem Pelo seu sim Ele vem E enche esse lugar Solta a sua voz P-H-N Ele vem Onde ela está? Ele vem Pelo seu sim Ele vem Pelo seu sim Ele vem E enche esse lugar E enche esse lugar P-H-N Diga Onde ela está? Ele vem Pelo seu sim Ele vem Pelo seu sim Ele vem E enche esse lugar Ele vem Ele vem Diga Onde ela está? Ele vem Onde ela está? Ele vem Pelo seu sim Ele vem Pelo seu sim Ele vem E enche esse lugar E quando você vem, Mãe, o Espírito não se nega a vir E quando você vem, Mãe, o Espírito não se nega a vir E quando você vem, Mãe, o Espírito não se nega a vir E quando você vem, Mãe, o Espírito não se nega a vir E quando você vem, Mãe, o Espírito não se nega a vir E quando você vem, Mãe, o Espírito não se nega a vir E quando você vem, Mãe, o Espírito não se nega a vir E quando você vem, Mãe, o Espírito não se nega a vir Erga os seus braços, o mais alto que você puder A Virgem Maria está aqui, ela está nesse lugar E nós recebemos o Espírito nesse lugar O teu esposo, mãe, o teu esposo, mãe E eu Com toda a sua força, conta pra Ele, diga Ele vem, Ele vem, Ele vem Onde ela está, Ele vem Pelo seu sim, Ele vem E enche esse lugar Ele vem, Ele vem Onde ela está, Ele vem Pelo seu sim, Ele vem E enche esse lugar Só a sua voz agora Só a sua voz Só a sua voz Clama a presença do Espírito Santo nesse lugar Erga a sua voz, erga os seus braços E ore em línguas agora Nós clamamos a presença do Espírito nesse lugar E você não pode calar a sua voz Então ora, ora E só a sua voz agora canta Ele vem, vai Ele vem Onde ela está, Ele vem Pelo seu sim, Ele vem E enche esse lugar E enche esse lugar Ele vem Ele vem Onde ela está, Ele vem Pelo seu sim, Ele vem E enche esse lugar Bem lá em cima, bem lá em cima Quantos aqui querem apressar a volta de Jesus? Diga eu Mais alto, diga eu Pra isso nós precisamos apressar a volta dEle com a nossa vida de santidade, amém? Ninguém veio aqui pra brincar, amém? Nós viemos aqui pra adorar a Deus juntos Levante sua mão lá em cima E diga comigo, Senhor Jesus Mais alto, Senhor Jesus Eu desejo A sua volta Diga mais alto Eu desejo Eu espero Pela sua volta Com seus braços lá em cima Cante bem forte Cante bem forte Canta minha alma A mais bela canção Estamos te esperando Não demora Preparamos tudo Mesa, pão e vinho Só falta você Só falta você Chegar É a luz do Espírito Santo Preparamos tudo Preparamos tudo Mesa, pão e vinho Maranata, pão e vinho Só falta você Pega a energia com seus braços E com tudo que você tem Diga Maranata, pão Maranata, pão Maranata, pão Ei, você pode aumentar a sua voz Maranata, pão Daqueles que desejam É com seus braços Diga Eu sei Eu sei Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que te amam Tu és o meu amado agora Eu sei Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que te amam Diga Tu és o meu amado agora Eu sei Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que te amam Diga bem alto Tu és o meu amado Pega ele, vai Tu és o meu amado Diga bem forte Tu és o meu amado Tu és o meu amado Quem deseja ele Diga bem forte Desejado das nações Desejado das nações O seu caminhar vai escrever esse lugar Toda criação tem saudade Desce hoje aqui Aumente a sua voz Diga desejado das nações Desejado das nações Desejado das nações O seu caminhar Vamos O seu caminhar vai escrever esse lugar Toda criação tem saudade Desejado das nações Desejado das nações Desce hoje aqui Vem morar em mim Desejado das nações O seu caminhar faz tremer esse lugar Toda criação tem saudade Desce hoje aqui Vem morar em mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que te amam Tu és o meu amado, agora eu sei Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que te amam Diga bem forte, Tu és o meu amado Vamos lá, vai Tu és o meu amado Mais uma vez, Diga, Tu és o meu amado Mais alto Tu és, Tu és, Tu és o meu amado Mais uma vez, Tu és, Tu és o meu amado Levante seus braços, pega ele o mais alto que você puder O mais alto que você puder Deus não nos deu um espírito de covardia, amém ou não? De medo, de vergonha Não foi esse espírito que o Senhor nos deu, amém ou não? Amém Deus nos deu um espírito de ousadia O espírito pelo qual nós clamamos Abba Pai Então com seus braços levantados Lá em cima, lá em cima Com a ousadia do Espírito Santo Você não vai só cantar Maranata vem Você vai desejar isso Quem aqui deseja de verdade a volta de Cristo Diga eu Levante seus braços E em uma só voz Diga Maranata vem Bem forte, vai Maranata vem Mais forte igreja, vai Maranata vem Em uma só voz pro Senhor, diga, vai Maranata vem Maranata vem Mais forte, mais forte Maranata Grita isso pra Ele Grita isso, Maranata Maranata vem Cheios do Espírito Santo Clamando ao Senhor, diga Maranata vem Só a sua voz, Maranata, diga Maranata vem Maranata 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 vem Maranata vem Agora vem Arranata vem Maranata! Maranata vem Força a sua voz, Maranata, diga Maranata vem cht Maranata vem Queremos te chamar de amado Queremos te chamar de amor Então canta o nome dele Diga, te chamam de Deus Te chamam de Deus e de Senhor Diga Te chamam de rei e de salva-no E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Canta o nome do seu amor agora, diga Yeshua Yeshua Tu és tão lindo que eu nem sei expressar Yeshua Tu és tão lindo Nessa noite nós te chamamos de amor Pega sua voz e canta Te chamam de Deus Vai Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de Gás Pega em mim, solta a sua voz e conta Iesuá 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 Neste meu coração Somos Vem nos consumir Pegue as suas mãos Vamos lá, pega ele Solta a sua voz e declara Aqui Aqui Foi a tua presença Vai Se isso é verdade Pra você, nega a sua voz E declare, não desistiremos Não De te perseguir Até te encontrar Diante Da tua glória Diante da tua glória Não podemos Dicar de fé Quantos aqui são desejosos de Deus? Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer queimar Pegue os teus braços e declare Foi a tua presença Foi a tua presença Que nos trouxe Que nos trouxe aqui Tua glória Tua glória Vai, igreja Queima de novo Queima de novo Queima os nossos corações A nossa casa A nossa família Os nossos amigos E manda Dá desejos de santidade novamente Pra juventude da igreja E manda teu fogo E manda teu fogo Manda teu fogo Deus Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Queima de novo Feça isso Manda teu fogo Manda teu fogo Manda teu fogo Queima de novo Foi a tua presença Que nos trouxe aqui Senhor Não desistiremos Não, Deus De te perseguir Até te enlubrar Até te enlubrar Diante da tua glória Nós não podemos Ficar de pé Deus Não podemos Ficar de pé Então mostra Mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer Pegue seus braços Pegue seus braços E declare Mostra quem tu és E mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer Pegue seus braços Quantos aqui querem ver A glória de Deus Diga Mostra quem tu és E mostra quem tu és Vem nos visitar Nos fazer Pegue seus braços De novo De novo De novo De novo De novo Onde está o seu tesouro Ali está o seu coração O nosso tesouro É Cristo Jesus Amém ou não Amém ou não Amém ou não Amém Quantos aqui São apaixonados Por Jesus Levanta a sua mão Eu sei Eu quero proclamar Aqui no PHN A juventude do mundo É conhecida Como uma juventude Que busca Aquilo que é prazeroso Aquilo que é valoroso Aquilo que de maior valor Existe por aí Mas eu quero proclamar Sobre nós Nessa noite Presta atenção O tesouro Da juventude Católica Brasileira Está em Jesus Aleluia Porque o nosso coração Está em Jesus Aleluia Amém O nosso coração Está nele Aleluia Bendito seja Deus Vamos cantar Que Ele é Essa riqueza eterna A riqueza que não passa Que Ele é o maior bem O maior bem da juventude A se comparar Solte sua voz e diga Ao tesouro Ao tesouro que encontrei Jesus Minha pérola De maior valor Com tudo que você tem Se me perguntarem um dia Vai Se me perguntarem um dia Pra onde eu iria Eu diria O que você diria? Pega ele Nas entranhas do amor É o meu lugar É o meu lugar Vai, vai, vai Se me perguntarem um dia Diga Se me perguntarem um dia Pra onde? Pra onde eu iria Eu diria Diga forte, diga forte Nas entranhas Vai, vai Nas entranhas Amor Amor É o meu lugar Entre os seus braços Entre os braços Não poderia estar Vai Não poderia estar Em mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença Eu deixo tudo pela tua presença Meu tesouro é tua presença Nada se compara Ei Nada se compara Ei Ao tesouro que encontrei Jesus Minha pérola Minha pérola De maior valor Eu quero ouvir a sua voz Erga a sua voz Erga a sua voz E diga Se me perguntarem um dia Vamos lá Pega ele Ei Se me perguntarem um dia É isso Vai Pra onde? Pra onde eu iria Eu diria O que você diria Diga forte Vai Nas entranhas Tum amor É o meu lugar Eu quero ver esse lugar Tremendo Com a sua voz Eu quero ver tremer Não poderia estar Em mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença O meu tesouro é tua presença Eu não poderia estar Tem mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença Eu deixo tudo pela tua presença O meu tesouro é tua presença Eu não poderia estar Nem mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença O meu tesouro é tua presença O meu tesouro é tua presença Meu sumo bem Meu sumo bem Riqueza eterna Vamos lá Pega ele Pão da eternidade Pão da eternidade Esse é o meu tesouro é tua presença Eu não poderia estar Nem mais nenhum outro lugar Nem mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença O meu tesouro é tua presença Eu não poderia estar Nem mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença O meu tesouro é tua presença O meu tesouro é tua presença Eu não poderia estar Nem mais nenhum outro lugar Eu deixo tudo pela tua presença O meu tesouro é tua presença Erga os seus braços O seu mais alto que você puder Erga os seus braços Deus está chamando muitas pessoas aqui Para voltar para a casa do Pai de novo Amém Deus está chamando muitas pessoas aqui Para assumir o seu lugar Enquanto o reino de Deus Então diga comigo Deus Nessa noite Eu quero te dizer Que eu Quero assumir o meu lugar No reino Bata no teu peito E diga Eis-me aqui, Senhor Eis-me aqui, Senhor Declara essa verdade a Ele Senhor Então seja tudo em mim Dependente eu quero ser Do teu Espírito Pra que quando eu falar Que seja você No meu caminhar Que seja você E quando eu cantar Que seja você Que seja você E no meu olhar Que seja o teu olhar No toque das minhas mãos Que sejam as tuas Se não for pra viver assim Pegue os seus braços E diga Eis-me aqui Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração Semelhante ao teu Enche-me de ti Para me transportar Eis-me aqui, Senhor Dá-me aqui, Senhor Dá-me um coração Semelhante ao teu Enche-me de ti Abre-me transportar E quando eu cantar que seja você Que seja você E no meu olhar Que seja o teu olhar No toque das minhas mãos Que sejam as suas E não vou pra viver assim Eu também quero viver Então Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração Semerante ao teu Enche-me de ti Até transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração Semerante ao teu Enche-me de ti Água transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração Dá-me um coração Semerante ao teu Enche-me de ti Água transbordar Eis-me aqui, Senhor Dá-me um coração Dá-me um coração Semerante ao teu Enche-me um coração Enche-me de ti Água transbordar Eu quero ver quem está feliz aqui neste lugar Aleluia Eu quero ver todo mundo saindo do chão Última música A galera tem que ver tudo Sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Sai do chão, sai do chão, sai do chão Vou construir o chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão, sai do chão Tudo o que eu vivi até agora Não se comparará A glória da segunda casa Eis o tempo que o Senhor me prometeu Instituição, restauração E tudo o que perdido foi De novo virá Dupla honra, Ele prometeu Meu olho verá Vai! Eu creio Sou chamado a ser sinal do bem Vem aqui, com toda minha força, vão me consumir Vou confiar, servir e adorar, com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou E tua voz e eu verei, meu Deus desejo, meu amor Teu amor é o que busquei, meu Senhor, meu Senhor Tira o pé do chão Valeu, pega Ele Fiquem com Deus, pega Ele, até a próxima cor de Deus E tudo o que perdido foi, de novo virá Dupla honra Ele prometeu, de novo virá E tudo o que perdido foi, de novo virá Dupla honra Ele prometeu, meu ouro virá Eu pego Eu pego Eu pego Só não pega Ele Transcrição e Legendas Pedro Negri